Tô lendo aqui agora, ó. Mal posso esperar Bolsonaro ser eleito pra sair matando o viado na rua. Amigão, nós já somos o país que já mata mais LGBTQ no mundo. Então eu vou mudar o meu discurso, vou parar com essa história de Ah, eu tô com medo, você que não tá sentindo medo é privilegiado. Parei. Eu luto contra essa merda a minha vida toda. Agora se apertou, eu não vou ter medo, velho. Se é posse de arma que a galera tá querendo, vai ser posse de arma pra ti, mas vai ser posse de arma pra mim também, amore. E eu só gosto de pontaria, hein? Vocês acham que esse bando de hétero barrigudo toma cachaça de segunda a segunda tem chance contra as bichas do crossfit? Amore, a gente vira a noite na balada tomando droga de cavalo. Tu já foi numa balada gay? Mas amigo, aquilo não é uma balada. Aquilo é praticamente uma prova de sobrevivência do No Limite, garota. Aquilo começa às quatro da tarde numa festa sunset e vai acabar às dez horas da manhã no after do Love Story, garoto. Então, meu lindo, você tá todo aí pimpão, achando que vai matar viado? Pensa de novo, amore. Pensa de novo, porque os viados que eu conheço, eles não tão pra brincadeira. Tu já viu briga de travesti com canivete? Amore, a travesti é traveca, ela tira o canivete da gengiva. Ela corta a tua garganta antes que você possa falar heteronormatividade. Ou então antes que você consiga soletrar kit gay. Então pode vir quente, amore, que eu tô fervendo. Esse bando de hétero não tem a menor chance contra a gente. A menor chance contra o meu povo. Eu não tenho medo. Paulo, o cu de vocês. Vão dar o cu logo, pelo amor de Deus. Para de se importar com a vida de todo mundo, dos viados. E vamos ser felizes.